o jiu-jitsu brasileiro é um salário fora da Japão, onde o Jigoro Kano é o fundador de judô, que mandou um dos seus cinco estudantes de toda a parte do mundo para ensinar o jiu-jitsu. E assim ela chegou até no Brasil, e ela começou a chamar a família grega e a arte que já tinha o jiu-jitsu. O Brasil, no jiu-jitsu, passou por um luchamento, um grappling, na unha foi a meta que era para o oponente, contra o encanto, atacador, riboflore, dominar ele, e vai ouvir a técnica para poder fazer o jogo de metade, para poder fazer o jogo de jogo. Em 2002, começamos com um jiu-jitsu tradicional. O tempo é o Vale cuidando-se da Dona Leste na Marnins caserna. Começamos com uma matrinha um par de tempo, quando ela é um par de luna com o Vale, e depois, por um motivo de trabalho, a minha mestreira stop. E assim, em um ano, nós conseguimos ir à Rolanda para estudar, e na Rolanda, junto com Abdullah Alomari, nós começamos o jiu-jitsu na final de ano 2003. Quando eu chego à Rolanda, nós estamos buscando uma escola de tradicional jiu-jitsu, junto com a Abdullah, nós começamos em uma escola de Jiu-jitsu na Den Haft, e assim, nós temos dois anos de jiu-jitsu tradicional, até que nós vamos atender com uma escola de jiu-jitsu na Den Haft. Assim, na nossa baira, nós começamos a Leste, e ainda temos a Uok, nós temos o básico de jiu-jitsu, não somente o trem, mas talvez isso é uma aliança. O brasileiro jiu-jitsu é muito importante, mas nós começamos na faja blanca. Depois de faja blanca, nós estamos bem fácil. Depois de faja blanca, nós temos oranho e verde. Então, agora nós temos 16 anos, para chegar na faja blanca. e os selvos dos 16 anos, nós estamos considerados como adultos, começamos na faja blanca, depois blanca, depois de faja branca, depois de faja branca, e preto. O que é isso? Agora aqui mesmo, dois ou três anos passaram, mas eu fiz minha farra preta. E essa é a durar minha honra de nove ou dez anos para obter o ranking de Black Belting em Brasília de Jiu Jitsu. O que é isso? O que é isso? O que é o nosso movimento é um local novo. O que é o nosso movimento é o dojo e 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 o dojo. E ainda temos um pouco de tempo para chegar no post chiquito. Quando nós temos um grupo no post chiquito, o Clube Universal, eu quero que você tenha gostado. Então, nós temos um foco sobre a disciplina e respeito. E isso é um boostamento de self-confidence. uma coisa com muito chiquito, eu quero que tenha um caráter mais puente. Eu quero que tenha um caráter mais puente e mais... Eu quero que tenha um caráter mais puente e isso é o que tem que ter no seu vida a um largo tempo. O que é o Silvio Jitsu Jitsu? um mês de Brasileiro Jiu-Jitsu, e depois vou me ver se você quer seguir em Brasileiro Jiu-Jitsu ou não. Tudo bem, está bem-vindo, passe-se conosco na 0 Blanco ou na Pós-Chiquito, e o primeiro mês está livre, então tudo bem-vindo.